Se não bastasse o impacto profundo de duas percas do Flamengo fora de campo para o River Plate, pode rolar a terceira ainda essa semana. Fala galera rubro negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim sempre que postarmos um vídeo novo você será notificado e claro, deixar também o seu like e o seu comentário. Porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falando... Papum! E deu galera! E foi hein! Bom, bora começar então com as notícias, porque hoje à noite é dia de libertadores galera. E dia de mengão. Com certeza. Galera, o turbilhão de informações que chegam do Flamengo com relação a Pedro e Sampaoli fazem com que a gente comece a pensar em possibilidades alternativas no mercado para se de repente o futuro de Pedro for encerrado no Flamengo. Vocês sabem, as coisas podem acontecer, não é verdade? Trouxemos aqui para vocês cinco nomes que estão disponíveis no mercado. Vamos ver se agrada? Vamos lá! Primeiro, Alex Sanches, 34 anos. Já foi oferecido para uma pancada de clubes dentro do Brasil. Ninguém quis. Inclusive o Flamengo. Inclusive o Flamengo. Islan Islimani, 35 anos. Foi alvo do Curitiba. Não deu certo? Também está livre no mercado. Diego Costa. Jogou inclusive no Atlético Mineiro. Ou o Galo Garnizé. Hoje está sem clube. 34 anos. Bas Dost. 34 anos. Sem clube. Por fim, Alfredo Morales. O colombiano tem 27 anos. Também está sem clube. Esse, aliás, seria o mais interessante de todos. São apenas possibilidades, amigos, de jogadores disponíveis. Valeu? Seguindo de notícias. Galera, depois daquele episódio envolvendo Marcelo e o jogador do Argentino Júnior, todo mundo viu a conduta do atleta do Fluminense dentro de campo. Até aí, beleza, né? Passados dois dias do confronto, a diretoria do Fluminense e o treinador já mudaram totalmente a ideia deles. E pensam em entrar na justiça para reaver o direito de colocar Marcelo no confronto de volta no Rio de Janeiro. O que vocês pensam disso? Independente de clubismo. Não é essa a questão que está envolvendo a situação. Mas de índole pelo ocorrido. Vocês acham que está certo? Lembrando, técnico do Fluminense, pelo menos interinamente, é técnico da seleção brasileira. Isso é um bom exemplo? Um outro detalhe também do Fernando Diniz é que no jogo contra o Flamengo, ele queria cartão vermelho para o Gabigol de qualquer jeito naquele lance lá, que o jogador do Fluminense abriu as pernas para o Gabi pisar em cima da perna dele. Nada aconteceu com o jogador, graças a Deus, né? Com o jogador do Fluminense. Foi só uma falta mesmo. Aí agora, nesse lance do Marcelo, claro, foi sem querer, foi sem querer, mas custou aí, vai custar, né? Um ano para o outro atleta do Argentino Júnior fora. Pelo menos, né? E aí ele não quer cartão. E ainda existe a possibilidade desse atleta não retornar mais ao futebol. Pois é, vamos torcer para que isso não aconteça, né? Hoje a medicina, graças a Deus, está evoluindo cada vez mais. Vamos torcer para a recuperação desse atleta e que ele possa voltar a fazer o que ele gosta, né? Sim, e a visão do Diniz foi dois pesos, duas medidas. Ridículo, Diniz. Bom, galera, seguindo com as notícias, mais dois jogadores entraram para a lista de desfalques do Flamengo para a partida de hoje. Ju, quem são? Léo Pereira e Filipe Luiz. Os dois estão sentindo dores na posterior da coxa e, com isso, não foram relacionados para a partida. Então, agora, são quatro desfalques. Pulgar, Pedro, Filipe Luiz e Léo Pereira. A boa notícia fica por conta de Mateuzinho, que está de volta e foi relacionado para essa partida. Seja muito bem-vindo de volta, Mateuzinho. E que tenha muita sorte, caso ocorra a possibilidade de entrar em campo, destrua com o jogo. Bom, galera, a gente todo dia fala contratação, contratação, contratação. Abriu a janela, não chegou ninguém. É fato? É fato. Mas, acreditem, o Flamengo foi o time que mais gastou no Brasil em contratação de jogadores. R$ 222 milhões. Desse valor, R$ 91 milhões se referem a dois atletas em específico, Luiz Araújo e Alan, que foram contratados, não se esqueçam desse detalhe, antes da abertura da janela. Beleza, galera, para depois ninguém vir criticar quem está falando aqui, não é assim? Sabendo que Luiz Araújo custou aos cofres do Flamengo R$ 48 milhões e Alan R$ 43 milhões. Ou seja, não chegou ninguém na janela. Porém, o Mengão está gastando por contratações, amigos. Pois é, e também tivemos o Rossi, né, que foi contratado lá em 1.800 e bolinha e chegou esse ano de 2023 no Flamengo. Pois é, e o jogador só começou a treinar no Flamengo quando a janela se abriu. Antes disso, o Boca não permitia que o jogador se apresentasse no rubro negro. Bom, galera, seguindo com as notícias, hoje não teremos Pedro em campo. Com isso, Gabigol deve ser o titular para a posição. E segundo o retrospecto, Gabi se dá muito bem quando joga contra o time do Olímpia. Dos 31 gols marcados de Gabigol na Libertadores, 4 foram contra a equipe paraguaia. Lá em 2021, quando se encontraram nas quartas de final da competição, Gabi marcou 2 gols na vitória na partida de ida em Assunção, na qual o Flamengo venceu por 4 a 1. E repetiu o mesmo feito no jogo da volta, que foi em Brasília, na goleada de 5 a 1. Então, o senhor Gabriel Barbosa, hoje trata de assumir o modo Gabigol e faça gols. Gols, no plural, ok? Não precisa de muitos, mas dois tá bom. Com certeza. Galera, seguindo com as notícias, se isso acontecer, oh my God. O Flamengo, há alguns dias atrás, demonstrou interesse no lateral direito Montiel. Os amigos se recordam disso? Montiel, inclusive, naquele título maravilhoso do Mengão contra o River Plate, jogava pelo time argentino. Hoje, ele está no Sevilha, sem espaço, sentando no banco de reservas, o jogador está descontente e pediu para ser vendido. Com essas e outras, naquele instante, o Mengão apareceu, vislumbrando uma possível contratação do atleta. Não foi adiante. Adivinhe quem vai repatriar o atleta? River Plate. Pois é, River Plate. Um detalhe curioso nessa história, meus amigos, hoje, o Flamengo tem o confronto contra o Olímpia. Passando de fase, vai pegar entre Fluminense e Argentino Júnior, quem se classificar. E, se tudo der certo, com fé em Deus, pode cruzar com o River Plate na semifinal. Vocês estão vislumbrando esse futuro que o Mengão tem pela frente e estão vendo as coisas que estão acontecendo com o River Plate? Ele está se estruturando. Não, eles estão certos que vão pegar o Flamengo na semifinal da Libertadores. Pois é. Já estão se preparando, inclusive, para esse jogo. O que mais me chama a atenção é que nos últimos dias realmente eles vêm forte no mercado e eu duvido que tenha parado por aí. E o que é mais curioso, o Flamengo deveria também estar se estruturando melhor. Amigos, sem crítica ao elenco que o Flamengo tem. Ele é fantástico. Todos sabemos disso. Porém, peças de reposição, ou venhamos e convenhamos, é sempre bom ter. Não é verdade? A gente não sabe o que pode acontecer com um ou outro atleta numa partida de futebol. Exemplo? Bruno Henrique. Exemplo? Punição para Pedro. Hoje, vamos jogar simplesmente só com o Gabigol. E se de tudo acontece algo com o Gabi? Quem temos para repor? Ah, tem BH. Só que as características de BH, elas são totalmente diferentes. Ah, tem Cebolinha. Cebolinha, desde que chegou, apresentou um futebol com eficiência? Não. Então, não temos. Assim é. Bom, galera, e para finalizar, Flamengo e Olímpia se enfrentam hoje à noite, às 21h, no Maracanã. A partida terá transmissão dos canais ESPN e também Star Plus. E lembrando a vocês que, após o duelo, nós entraremos com a nossa live pós-jogo e contamos muito com a presença de todos vocês. Falaremos muito, inclusive, sobre os 3x0 do Mengão hoje, né, Ju? Com certeza. Legal. Então, acabando lá, corre todo mundo para cá para a gente bater aquele papo super legal que vocês já conhecem. É, sempre conversando sobre o tema 3x0 Flamengo. Meu Deus, ele está convicto que vai ser 3x0. Tomara, tomara. Meio a zero já está... Não, meio a zero é complicado, porque lá no Paraguai vai ser difícil. 3x0. 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 Tá bom, então. Pessoal, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora à tarde. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha para a gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem para geral, porque vocês sabem... Juntos... Somos mais fortes. Muito mais fortes, galera. Meus amigos, fiquem bem. Uma excelente tarde a todos vocês. Sorte para nós na partida de hoje à noite e até a nossa live. Tchau, tchau, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.